A união, as portas fechadas, todas as informações foram repassadas, as perguntas respondidas e os parentes, então, saem satisfeitos com o que foi relatado pela chefia da Polícia Civil, juntamente com o delegado responsável pelas investigações e pelo chefe da Divisão de Obsídios Norte, exatamente onde ficou o caso sendo investigado. Vamos conversar com o Luiz Cavalcante dos Passos Júnior, ele é filho do vereador assassinado, para saber exatamente, vocês a princípio pensavam em pedir nessa reunião um delegado especial, não é isso? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, sim. A nossa ideia inicial era fazer esse pedido ao Joselete Chefe de Polícia que fosse designado um delegado especial para o caso. Nós tínhamos a sensação de que as investigações já estavam andando, de que a coisa estava um pouco parada. do Joselete Kerles, chefe de Polícia Civil aqui de Pernambuco, que participou dessa reunião com vocês. Sim, sim, nos foi dada uma atenção especial, agradeço a receptividade do Joselete, do doutor Abraão de Dia também, que nos recebeu, nos esclareceu alguns fatos e nos convenceu de que as coisas estão andando, que o inquérito está caminhando e que é questão de tempo para esse crime ser resolvido. Vocês estão satisfeitos então? Esquecem por enquanto essa questão de requisitar um novo delegado. Sim, desistimos de fazer esse pedido, esse pedido não foi feito, como eu disse antes, ficamos satisfeitos com os argumentos que nos foram mostrados, com os fatos que foram levantados e ficamos cientes de que estão sendo bem conduzidas as investigações com o doutor Abraão de Dia. Deixa eu agradecer aqui a participação do Luiz Cavalcante dos Passos Júnior, ele que, claro, como filho da vítima, fica ansioso por respostas, mais até do que a própria sociedade, que também clama por justiça e quer saber, de fato, o que aconteceu. Nós conversamos agora há pouco com o responsável, o delegado responsável pelas investigações, do doutor Abraão de Dia, e ele alega o seguinte, que na verdade esse inquérito, ele já foi concluído, encaminhado para a justiça, já está sendo apreciado pelo Ministério Público de Pernambuco, o promotor responsável já sinalizou com a aprovação do inquérito, deve oferecer denúncia sobre um homicídio duplamente qualificado, duplamente agravado, e essas informações, esses detalhes, não estavam sendo repassados para a família anteriormente, porque tudo seguia sob segredo de justiça. É o que a gente acompanha, então, nessa entrevista gravada, agora há pouco, com o delegado responsável pelo caso. É preciso ser claro que o inquérito já foi concluído e permitido à justiça, com o iniciamento de três imputados. O que a gente está tentando esclarecer ainda é a motivação quanto ao Cleiton Henrique, o Playboy, e tentando também, ao longo desse período, entre 24 de maio, que foi a data da conclusão do fato do inquérito, e até o momento, é fazer a prisão, concluir a prisão do Cleiton Henrique, para que ele possa trazer aos autos a motivação do crime. Então, a família, óbvio, a gente não consegue abrir o sigilo do inquérito para a família por completo, essa abertura, essa informação não é absoluta, então a família veio em busca dessas informações, até saber se o que era que estava sendo movimentado. E eu acho que eles ficaram satisfeitos e até surpresos em saber que o inquérito já foi concluído, já foi remitido à justiça, inclusive agora já deve haver a denúncia por parte do Ministério Público, e agora ele corre como processo. Resta ainda só a diligência complementar acerca da motivação. Quais os indiciamentos, então, desses três participantes? Eles foram indiciados por homicídio qualificado pela torpeza, pela ausência de defesa da vítima, e respondem ainda por uma associação criminosa, já que são mais de três indivíduos que se associaram para cometer o crime. Esse playboy, que seria de fato a terceira pessoa, ele já teve passagem pela polícia, é por isso que tem a qualificação. Obrigado.